Lembra dos primeiros anos do BRT no Rio de Janeiro? Se você fosse administrador, o que você faria de diferente? Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ. Nos últimos vídeos lembramos de uma grande crise que teve nos ônibus do Rio de Janeiro, mesmo antes da pandemia. Crise essa que gerou o encerramento de várias empresas. E entre os motivos que gerou essa grande crise foi a briga pelo aumento das passagens de ônibus, por conta da falta do ar-condicionado. E outro motivo foi a criação dos BRTs do Rio de Janeiro. E o encerramento ou encurtamento de algumas linhas que eram consideradas minas de ouro dentro de suas empresas, exatamente por concorrer com o BRT. Eu considero que os BRTs tiveram alguns erros, principalmente na sua ideia original, de eliminar ou encurtar linhas que concorrem diretamente. Um exemplo é uma das empresas que mais sentiram com essa crise. Foi a transporte Paranapuã, que agora, só agora, depois dessa primeira crise, depois da pandemia, que está conseguindo se reestruturar, comprando ônibus semi-novos e se adaptando ao sistema atual. A Paranapuã encurtou uma linha que era considerada uma das suas minas de ouro, que foi a 910 Madureira-Baranau. Essa linha foi encurtada primeiramente até a Penha. Depois ela foi esticada até Irajá, aonde está até os dias de hoje. Uma linha que meio que perdeu o seu sentido de levar morador da ilha até Madureira. Claro, nesse percurso tem o BRT, mas em alguns trechos o percurso do 910 era um pouco diferenciado e muitos passageiros reclamaram da falta dessa ligação. O que eu faria de diferente que poderia dar uma nova vida para essas empresas e melhoria no sistema do BRT? Primeiro de tudo, ou desde o início a prefeitura entrava com a gestão dos ônibus articulados, como é feito hoje através da MobiRio, ou farei uma concorrência para empresas que têm experiência em gerir BRTs. Segundo, os ônibus articulados só circulariam como ônibus expressos, parando em algumas estações. Nas demais estações, eu deixaria aqui as empresas que já circulam na região que possam fazer suas paradas nessas estações intermediárias, integrando com as estações expressas, com os seus ônibus tendo porta dos dois lados. Ele para nas ruas normais e depois entra na via do BRT. Dessa forma, poderíamos ter uma 910 ainda chegando até Madureira, parando nas ruas, pegando os passageiros em alguns trechos, entrando na pista do BRT, parando nas estações paradoras, integrando os passageiros nas estações expressas. Porém, com um diferencial, inclusive sei que muita gente vai falar que seria difícil, mas vamos lá. Os ônibus das empresas cariocas que circulariam pelo BRT teriam catracas e uma porta atrás do motorista. Com essas catracas, os passageiros poderiam sair normalmente, porém, para entrar e liberar a catraca, teria que passar seu bilhete único. Dessa forma, teria um controle melhor da quantidade de passageiros que saem do BRT e entram nos ônibus comuns pagando, usando a integração do BRT do bilhete único carioca. Não precisaria ser em todos os ônibus a entrar na casa do BRT. Alguns poderiam e deveriam circular pelas ruas normalmente, pois entre uma estação e outra do BRT, pode ter um, dois, três pontos e ninguém vai querer andar 500, 100, 1 quilômetro para chegar em um BRT, né? Inicialmente, não precisaria ser ônibus com motor traseiro. Poderia ser um ônibus com motor dianteiro, mas deveriam ser ônibus com ar-condicionado. A prefeitura deveria entrar como parceira das empresas de ônibus, assim como ela já faz hoje em dia com o BRT, com a parceiraça da prefeitura, né? Ô parceria boa, né? A parceria deveria funcionar em um modo de facilitar o financiamento das empresas, assim como em alguns anos atrás tivemos o programa do governo federal, o Refrota, que o governo ajudou com o financiamento de ônibus novos para algumas empresas. A prefeitura poderia adotar um programa parecido para trocar os ônibus sem ar-condicionado com ônibus com ar-condicionado, ao invés de brigar por passagem, por preço de passagem com as empresas, que, aliás, foi um dos geradores dessa crise, como eu já falei. E mais à frente, financiando e facilitando as empresas para comprarem ônibus com motor traseiro, para virar, sim, alimentadoras com qualidade. Mas tudo isso com planejamento apresentado pelas empresas e aprovado pela prefeitura. Lembrando que esse financiamento não é simplesmente a prefeitura comprar ônibus e entregar de graça para as empresas. É uma forma de financiar com juros mais baixos e facilidade nos pagamentos. Agora, imagine o sistema do BRT funcionando como uma empresa gestora só por ônibus articulados. Uma empresa já com experiência na área, funcionando com linhas expressas, assim como funciona um metrô ou um trem parando em estações mais espaçadas. E ônibus das empresas dos consórcios cariocas, podendo ter ônibus novos financiados pela prefeitura, alguns com porta dos dois lados e o ar-condicionado servindo as demais estações do BRT, integrando com os BRTs expressos, porém, cobrando através de uma catraca com o bilhete único municipal, assim tendo o controle melhor dos seus ganhos e intercalando com ônibus que vai circular pela pista normal, como era antes. Poderíamos ainda ter linhas como a 910, como a 757, 747, 758, 952, entre várias outras. Empresas poderiam estar aí até hoje com suas linhas Minas de Ouro, ganhando em qualidade com novos ônibus, sem crise, sem inchar outras empresas que também estariam com sua saúde financeira melhor. E vocês? O que vocês fariam para que se essa crise de alguns anos atrás não extinguísse com alguma das empresas mais tradicionais do Rio de Janeiro, como aconteceu no passado? Deixem nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Logo aqui abaixo, na descrição aqui do vídeo, tem alguns links aqui para vocês aproveitarem bastante. Se você sonha em ser motorista de ônibus, até o empurrãozinho aqui no Mobilidade RJ Concurso, aceita em todos os detranges do Brasil. Clica lá, faz o cursinho online e você vai dar um passo à frente de um monte de gente. Fica lá, hein? Além de links para você que gosta de viajar, aqui temos tudo para a sua viagem, desde passagem aérea, rodoviária, pacotes de viagem, hotéis. Clique no link que tem super desconto, está tudo na descrição do vídeo. Os vídeos, aqui ao lado, são vídeos de temas que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.